Essa é a Feira de Orgânicos aqui em Pouso Alegre, que completa 25 anos neste mês de maio. Uma feira que mostra a força e a resistência de um grupo de 200 famílias de agricultores que trazem o orgânico como forma de vida e também de melhorar a saúde da população aqui na região. E são vários tipos de produtos, desde os alimentos como as frutas, legumes e verduras, até plantas e outros alimentos industrializados que têm como base os orgânicos. Inclusive o movimento está cada vez mais crescendo, o grupo. Hoje nós somos perto de 200 famílias produtoras de produtos orgânicos que mandam para fora, mandam para Belo Horizonte, São Paulo, Campinas e aqui para Pouso Alegre também. Então a gente fica muito feliz pelos 25 anos e também pelo progresso, por a gente sentir que o movimento está crescendo, tanto pelo lado da produção quanto pelo lado do consumo. Queria que você também explicasse um pouquinho de como é manter esse trabalho ao longo das décadas, já que a gente sabe que não tem incentivo também para o produtor, muitas vezes. É um trabalho que depende às vezes da própria força de vontade, da agricultura familiar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas dificuldades. É claro que é difícil, a gente enfrenta dificuldades como todo mundo na vida, né? Eu acho que é um desafio, um grande desafio mesmo para todos. E a gente tem esse lado de compensador, de viver mais perto da natureza também e poder promover melhor a saúde dos nossos familiares, né? E assim, o movimento está crescendo bastante, né? A preocupação com o meio ambiente, com essas questões climáticas, então tudo isso está favorecendo, né? E de uma certa forma a gente sente que a gente acaba influenciando outros produtores também, né? Porque existe muito aquela cultura do medo, né? Ai, se eu não usar, eu não vou produzir. E não é verdade, né? A gente chegou até aqui produzindo alimentos orgânicos, né? O agrotóxico é que veio depois, né? O agrotóxico é muito recente, questão de 70 anos da vida humana, né? Os alimentos orgânicos produzidos pelos agricultores aqui do extremo sul de Minas, que fazem parte da rede Orgânico Sul de Minas, são comercializados em diversas cidades. Eles podem ser encontrados na feira de orgânicos aqui de Pouso Alegre e em feiras também nas cidades de Camanducaia, Itajubá, São Lourenço, Belo Horizonte e até no estado de São Paulo, na própria capital paulista e em Campinas. O que mostra que cada vez mais tem crescido o número de produtores e ao mesmo tempo a demanda da população na busca pelos orgânicos. Você estava contando que são de Paraisópolis, mas também moram aqui em Pouso Alegre, né? Queria que vocês falassem um pouquinho o que motivou vocês a virem aqui para a feira de orgânicos. A gente prefere os produtos naturais, né? Os orgânicos, sem o agrotóxico. Então é o que a gente procura para a saúde, né? O melhor para a saúde para a gente. Já é uma coisa mais saudável. Para a senhora é mais vantagem, então, comprar o orgânico aqui direto do produtor. Sim, nossa, sem comparação. O que a senhora está pensando em levar hoje aqui da feira? Ah, vou levar legumes, laranja, fruta, tudo isso. Verduras. As verduras, né? Olha que linda, bem fresquinha, né? As verduras estão maravilhosas mesmo, bem verdinhas, está muito boa mesmo. Vai direto da feira para o almoço hoje? Sim, com certeza. O Claudinei Pereira é um dos coordenadores da feira de orgânicos aqui em Pouso Alegre. E é ele que muitas vezes leva os produtos daqui para as casas das pessoas que fazem os pedidos via delivery. A gente já fazia essas entregas, só que agora nós demos a uma implementada, né? Temos um link, né? Temos um aplicativo de venda e um site, que é o Orgânico do Zé Neco, né? Pelo telefone 97667215. E lá eles vão te informar de como fazer os pedidos. Essa entrega é válida para Pouso Alegre? Para Pouso Alegre. Também nós estendemos para Varginha e Três Corações já tem bastante tempo. Bem, agora eu deixo você ir fazer as entregas, né? É, deixa eu ir lá. Obrigado. Essa feira, ela acontece toda quarta-feira na rua Ruth de Andrade Ribeiro, aqui no bairro Fátima. E muita gente já conhece ela há muitos anos e por isso vem aqui com frequência. Guilherme, estou vendo que você, além de comprar orgânicos, veio com a sacolinha sustentável. Essa é a pegada que você pratica em casa? Sim, a gente tenta no máximo possível comprar produtos orgânicos, locais, que tem essa preocupação mesmo. A gente tem essa preocupação com sustentabilidade, sim. Além disso, a questão da saúde também é prioridade com os orgânicos? Sim, um alimento livre de agrotóxicos, né? Então a gente tem uma qualidade, uma segurança no que a gente está comendo, né? A feira de orgânicos aqui de Pouso Alegre já faz parte aí da sua rotina? Ou você conheceu há pouco tempo? Qual que é a sua história com essa feira? Não, já faz 10 anos. Até eu já pesquisei sobre ela também, já fiz meu mestrado sobre ela e outras associações de orgânicos aqui. Então a minha história com orgânicos é pelo menos uns 10 anos aí. E no que você fez até na sua pesquisa, o que você acha mais importante, assim, do que você descobriu a respeito dessa produção aqui na região e da feira? O mais importante é a comercialização direta com o consumidor, né? Quando você tem essa comercialização direta, o ganho do produtor é maior e o preço para o consumidor é menor. Venham conhecer, existe muito o mito de que, ai, o produto é mais caro. Sim, algumas coisas são mais caras, né? Mas tem produtos que às vezes estão até mais baratos. Então depende muito, assim, da produção, da demanda, da oferta, né? E assim, às vezes vai gastar um pouquinho mais na feira, mas vai estar levando saúde para casa, vai economizar na farmácia também. Tchau, tchau, tchau.